Hello, budimigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro unboxing de 2023. Gente, eu quero ser uma nova pessoa em 2023. Então, esse unboxing, eu espero que ele reflita como vai ser o resto do meu ano, que eu espero que não seja um ano de muitas compras. Todo ano eu falo, ah, esse ano eu não vou comprar muita coisa. Todo ano eu falo isso, mas esse ano eu realmente quero manter assim, porque eu tenho muita coisa aqui em casa, eu tenho muito livro sem ler. É óbvio que eu não vou parar de comprar, eu já sei isso. A loja da igreja tá tocando, eu não sei se vocês conseguem ouvir. Eu sei que eu não vou parar de comprar, tem livros incríveis que vão chegar no Brasil esse ano que eu quero muito ler, continuação de série que eu quero muito ler, já comprei algumas pré-vendas aí até abril. Eu não vou parar de comprar, mas eu quero diminuir esse tanto de compras. Então, eu espero e eu acho que os vídeos de unboxing vão ser mais curtinhos, porque eu quero realmente comprar livros que eu quero muito e não só pelo fato de estar barato, sabe? Não que esse vídeo vai ser só livros assim, porque são livros que eu comprei barato. Então, assim, mas são livros, em minha defesa, que eu comprei ano passado. Eu comprei ano passado, chegaram nesse finalzinho de ano, eu não tinha conseguido abrir porque eu tava viajando. E a gente vai abrir agora, tem duas pré-vendas e tem livros importados que eu comprei muito barato. E que assim, se for pensar na minha cabeça de hoje, eu não deveria ter comprado, mas foi ano passado, o ano mudou, eu sou uma nova pessoa. Eu sou realmente... Eu só tenho uma nova pessoa que já rolaram dois cupons da Americanas, de R$25,00 acima de R$50,00, e eu não comprei nada, porque não é nada que eu queira muito. Eu vou começar abrindo esse pacotinho aqui da Americanas. Ele custou R$34,90. Eu tô animada, porque eu acho que é uma das pré-vendas que eu tava mais ansiosa pra esse ano. Tem brinde, tá? Então, eu já vou tirar do plástico pra facilitar a nossa vida. O Herdeiro Roubado. Gente, pra quem não sabe, esse livro aqui, ele se passa no mesmo mundo de Príncipe Cruel. Eu amo Príncipe Cruel, os três livros. Foi uma trilogia de fantasia que me prendeu muito. Eu gosto muito de... Inclusive, eu acho que foi com Príncipe Cruel que eu percebi que eu gosto muito de fantasia política, muito mais do que fantasia que tem romance, sabe? Então, eu gosto desse jogo político, de intriga, de, sabe? Coisas assim. E esse livro, ele se passa, acho que são oito anos depois do final de Rainha do Nada, né? Que é o último livro da trilogia. E vai contar uma história do irmão da Judy. A Judy é a nossa protagonista de Príncipe Cruel. E aqui, a gente vai ver as coisas que acontecem com o irmão dela, oito anos depois do final da trilogia. Eu não sei se eu posso ler a sinopse, né? Então, eu não vou ler, porque eu acredito que tenha spoilers de Príncipe Cruel. Principalmente, quando se trata do Oak, que é o irmão da Judy. Eu acho que tem muito spoiler sobre ele. Então, eu não recomendo você ler esse livro sem ter lido Príncipe Cruel, se você quer ler Príncipe Cruel. E eu acho também que, como se passa um tempo depois, eu acho que vai ter muita coisa que só vai fazer sentido se a gente tiver lido Príncipe Cruel, sabe? Então, eu acho importante ler. A edição é bem parecida com Príncipe Cruel mesmo, ó. É assim, com os dourados. É branco, igualzinho Príncipe Cruel. E eu comprei com os brindes, né? Então, vieram dois marcadores, que é um da editora mesmo, que é os 15 anos da Galera Record. E um do livro mesmo, né? Com a arte do livro. E vieram dois cards que eu achei belíssimos. Esse aqui é o Oak, que é o nosso protagonista. Ele é muito gato. E ele tem chifres, tá bom? Eu acho ele gatíssimo. E eu tenho a impressão de que ele é tipo um cardam misturado com a Judy, sabe? Eu acho que ele vai ser um pouco dos dois. Quem leu sabe por que eu acho que ele vai ser um pouco dos dois. Mas eu acho que ele vai trazer um pouco desse lado um pouco cruel do cardam. E desse lado estrategista e um pouco violento da Judy. E essa aqui é a nossa protagonista. Ela também foi introduzida lá, acho que no último livro. Que é a Siren ou a Ren. Não sei como vocês vão lembrar dela. Ela era criança, tá? O Oak também era criança no último livro. Mas ela era criança. E ela aparece assim, bem de leve. Em Rainha do Nada. E eu tô bem animada. Eu vou ser muito sincera, tá? Eu já comecei a ler esse livro em e-book. Mas eu não terminei. Por enquanto eu tô achando ok. Mas vocês vejam o vídeo de lidos do mês, quando eu sair. Pra ver o que eu achei dessa leitura. A segunda caixinha que a gente tem aqui é do Submarino. Esse aqui era da Americanas. E eu paguei R$27,45. E também é uma pré-venda. Eu acho, inclusive, que nem lançou. Eles enviaram esse livro. Não era nem 2023 ainda. Eu acho que foi... Ou era, tipo, dia 1º. Não tinha lançado o livro ainda. E é um romance que eu tava animada pra ler. Eu também... Eu comprei com algum cupom muito barato, tá? Porque, tipo... Nunca que eu ia pagar barato nesse livro. E é o livro que ficou... Ficou bem famoso lá na gringa. É... Eu vi muita gente falando bem. Ele ficou, tipo, sucesso do BookTok, sabe? E eu vou tirar ele do plástico. Vocês sabem que eu não costumo tirar livro do plástico. Mas eu vou tirar porque tem isso aqui, ó. E eu não quero que meu livro fique com isso. Porque vai que mancha, sei lá. E o livro que eu comprei foi De Olho em Você. Eu acho que em inglês é Set On You. Alguma coisa assim. E, ó... Vou mostrar a capa de pertinho. E esse aqui a gente vai ler a sinopse. Porque, até onde eu sei, não é parte de série nem nada. E de brinde eles mandaram... Sabe aquele troço que você cola atrás do celular? Pop Soccer, sei lá. Eu não sei muito o nome. E ele é bem gordinho. Ele veio pela Arqueiro. Tem 314 páginas. E eu vou ler a sinopse pra vocês. Porque como vai ser um vídeo mais curto, eu acho que faz sentido a gente ler a sinopse e falar um pouquinho mais sobre a história, né? Crystal Shen é uma influenciadora digital que tem o corpo fora do padrão e construiu a carreira lutando contra os estereótipos do mundo fitness. Após o fim do seu último namoro, ela está sem nenhuma paciência para os homens. Quem tem, né? E seu único refúgio passa a ser a academia. Seu templo de autoestima e possibilidade. Uma moça fitness. Até que Scott Ritchie se matriculou no mesmo lugar. Já no primeiro dia, o bombeiro sarado que exala arrogância e gostosura comete um pecado imperdoável. Invade o aparelho preferido de Crystal antes que ela use e conquista sua simpatia imediata. Então, já sabemos que é um anime de Lovers. Eu acho que talvez seja um livro mais 18, tá? Gente, eu não tenho certeza. Mas se eu descobrir, eu conto pra vocês aqui. Dia após dia, enquanto esses inimigos mortais e ultracompetitivos disputam o território da academia, as faíscas de desejo entre eles se multiplicam. Mesmo assim, a última coisa que Crystal e Scott esperam é se encontrar fora do seu campo de batalha e constatar que tem mais em comum do que pensavam. Ao descobrir que dentro daquele peito musculoso bate um coração sensível, Crystal decide baixar a guarda. Mas antes de poder vivenciar plenamente essa paixão, ela precisa passar pelo teste de força mais importante da sua vida. Frentar o preconceito e superar todos os obstáculos para continuar divulgando a sua mensagem de amor próprio. Ó, vou mostrar a diagramação também pra vocês. Achei ok. Eu acho que esse livro, ele veio pra... Acho que Arqueiro lançou ele pensando que vai ser, tipo, o próximo A Hipótese do Amor ou o próximo Uma Fase de Amor na Espanha. Eu acho que é um livro que segue essa temática. Eu tenho a impressão de que é aquele livro de capa fofinha, mas que tem um hotzão. Eu não sei dizer. Eu aviso vocês quando eu ler se realmente tem um hotzão ou não. Mas ele tem essa pegada. Eu acho que ele tem essa vibe. Vocês não acham de, tipo, assim, um livro de romance com hotzão? Eu acho que passou essa energia pra mim. E nossa última caixa, que eu acho que foi a caixa que eu comprei com mais impulsividade. E eu espero que tenha sido a minha última impulsividade. Gente, é porque realmente valeu a pena, tá? Eu tenho um grupo no Telegram, pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição sempre. Entrem lá. E nesse grupo no Telegram, eu posto notícia literária. Então, tipo, o que vai vir pro Brasil? O que vai lançar? O que vai virar adaptação? E eu também posto muita promoção. O lugar nasceu pra postar promoção, mas não é só de promoção. E um dia, eu... Eu diria pra vocês, eu tava deitada aqui, em casa. Eu sempre... Eu tava deitada lendo. E, tipo, tinha virado a meia-noite. E sempre que eu tô acordada, o que virou a meia-noite, eu abro a Amazon antes de dormir, pra ver se entrou alguma oferta. Porque as ofertas entram, né, na virada da madrugada. E eu sempre abro a minha wishlist, pra ver se alguma coisa baixou. Eu dou uma olhada nos livros que normalmente o pessoal gosta de comprar. É uma coisa, tipo assim, de cinco minutos, sabe? E aí, eu... Sem querer... Porque eu nunca abro essa wishlist, eu sem querer cliquei na wishlist de livros do clube, do livro da... Da Rizzi Witherspoon. Que eu tenho uma wishlist só com os clubes... Só com os livros do clube. E eu abri essa wishlist, meio que, tipo, sem querer, sabe? E eu vi que vários livros do clube estavam com preços, assim, tipo... R$30,00 capa dura. R$40,00 capa dura. R$20,00 capa comum. Eu falei, nossa, que loucura. E eu peguei e comecei a postar no grupo Telegram. Isso foi de madrugada. E aí, eu falei, vou procurar mais livro. E comecei a procurar outros livros importados, que estavam baratos. E aí, eu comecei a encontrar livros capa dura por, tipo assim, R$30,00. Livros por R$40,00. É... Book Lovers, que eu não comprei. Gente, esse eu me segurei muito pra comprar. Eu já li Book Lovers, eu tenho a versão capa comum. E eu tô esperando a minha versão da tag chegar, que deu uma atrasada. Eu falei, pra que eu quero outro capa comum de livro que eu já li? A Julia do passado, com certeza, teria comprado. Porque tava barato. Mas eu já não tenho muito espaço. Então, eu tô evitando comprar livro repetido, sabe? E livro muito barato. Tipo, é... Cidade da Lua Crescente 2, em inglês, capa dura, por R$45,00. Livros realmente muito baratos. E aí, eu comprei alguns. Ah, chegou uma caixa gigante aqui. Se eu não me engano, são quatro livros que eu comprei. Eu não tenho certeza. E eu comprei alguns livros muito baratos. E... Ai, gente. O que me matou foi que alguns livros eu tinha acabado de comprar, tipo, duas semanas antes. E o preço tinha abaixado um pouco. E aí, eles estavam... Tipo, tinha um livro que eu tinha comprado por R$50,00 importado. E eu falei, nossa, R$50,00 é muito barato. E aí, tava R$30,00 depois. E eu quis me... Né? Mas... Enfim. Falei, não vou... Deixa a vida seguir, né? Tipo, não vou morrer por conta de R$20,00. Mas fiquei triste. E eu comprei algumas coisas na impulsividade. Mas algumas coisas é porque, tipo, não tinha como eu deixar passar, sabe? Eu acho que vão... Vai ter algum surto que eu não vou conseguir deixar passar no próximo agora, né? Nesse ano. Mas eu espero que não seja com frequência. E eu comprei quatro livros. Vou ver os preços. Não foi cupom, tá? Não foi nada disso. Eu tô pegando aqui os preços no meu celular. Não foi cupom, não foi nada disso. Realmente, só foi... Tipo, abaixou de preço. Vira e mexe, abaixa. Então, se vocês querem aproveitar livros importados muito baratos, entrem no grupo Telegram. Eu vou começar com o Gilded, da Marissa Mayer, que é capa dura, ó. Tomara que bate a moto. E eu paguei R$32,14. Esse livro lançou no Brasil, que é Áureo, se eu não me engano. Eu fiquei muito curiosa, porque é uma... É um reconto da mitologia do rei Midas. E quando eu era criança, eu era ficcionada com o rei Midas. Minha mãe sempre me contava essa história pra dormir, porque eu queria saber. Eu sempre falava assim... Eu tinha um livrinho. Sabe aqueles livrinhos de criança que é, tipo, desenhado, ilustrado, e tem a história, tipo, narrada, assim? E eu lembro que esse era o meu livro favorito. Eu pedia pra minha mãe ler todo dia pra mim. E eu nunca li nada que envolvesse essa mitologia do rei Midas. Eu acho muito legal. Pra quem não sabe, é aquele rei que tudo que ele toca vira ouro, sabe? E aí, se eu não me engano, na história, ele toca a filha dele. A filha dele vira ouro. Eu não lembro direito. E aí, ele foi publicado aqui pela Roco, o que é caríssimo, né? Tipo, tá super caro de ser um português. E aí, eu preferi comprar o inglês por R$32. Ah, eu fiquei muito feliz. E, gente, ó, já vou começar a falar. Vale muito a pena comprar importado no Brasil. Eu já falei isso algumas vezes. Por exemplo, esse livro nos Estados Unidos, ele custa R$19,99. Eu não vou pôr preço de taxa, tá? Porque cada estado tem a sua própria taxa. Eu já falei disso algumas vezes aqui. Eu vou pôr R$20. Vou fazer vezes 5, porque eu não sei quanto é o dólar, mas deve estar por aí. Sairia R$100. Se eu comprasse lá fora, eu paguei R$32,14. Outro que eu comprei também, e eu paguei R$34,91. Esse aqui é capa comum. Foi Love Thy Neighbor. Eu comprei o primeiro, que é Love Thy Neighbor, eu acho. Não li, tá? Mas me falaram que é muito bom, que é uma série de romance bem gostosinha. E aí, eu acabei comprando. Mas é capa comum. E ele é bem fininho, então eu acho que eu paguei bem, assim. O primeiro, eu comprei por R$50. Chegou... R$50 ou R$40. Achei que eu tava balando, e depois ficou, tipo, por R$30 também. Então... Mas enfim, eu paguei R$34, igual eu falei. Acho que ele foi o mais caro de todos, gente. Aí, eu comprei outro capa comum, que é Parachute, por R$16. R$16,60, tá? Sendo mais específica. Esse livro já lançou no Brasil também, ele tava na minha hostilite de importar... De... Ele tava na minha hostilite, inclusive, a versão nacional. Só que ela nunca baixa de R$40. E aí, eu acho essa capa mais bonita, e ficou R$16. Eu... Tudo bem que eu prefiro sempre ler em português, eu tenho opção de ler em português. Mas, gente, qual a chance de eu deixar passar um livro de R$16 importado, que o outro é R$40? Nenhuma chance. Então, eu comprei. E ele é... Ele é bem grandinho, tá vendo? E até onde eu sei é a história de uma garota que vai ser intercambista na casa de outra garota na Califórnia. É por isso que eu pus na minha hostilite, porque eu vi alguém falando isso no Instagram. E a última coisa que eu comprei, essa aqui eu vou tirar do plástico, porque eu tô muito curiosa, que eu também paguei bem barato. Esse livro não tem no Brasil ainda, mas ele vai vir esse ano. Eu paguei R$23,89. É Extraordinary, que é a HQ da Victoria Schwab. Ela é um tamanho bem grande, dá pra ver, né? Eu paguei R$23,89. R$24 nessa HQ. Gente, irrisório, porque a Galera Record vai lançar essa HQ, tá? Pra quem tiver interesse. Eu tenho certeza que não vai ser R$24, porque a HQ é sempre caro. Eu já vou tirar do plástico pra gente ver, porque eu tô curiosa. Eu sei que é uma história que tem a ver com vilão. Eu ainda não li vilão, mas eu já comprei a HQ, porque eu vou ler vilão em breve. E olha que lindo. É capadura, mas não tem jacket, tá? E é muito fininho. Tipo, eu não pagaria R$60 nisso, nem a pau. Tô com medo de pegar spoiler, então eu vou fazer assim, ó. Olha isso. Tipo assim, dá pra ler em 10 minutos, né? Então, paguei R$23, muito barato, fiquei muito feliz. Deixa eu abrir aqui na primeira página. Ó, só pra gente ver os traços mais de perto. Bem bonito e foi muito barato. Esse aqui esgotou super rápido. Booklovers também esgotou super rápido. Então, se você não tá no grupo do Telegram, aproveite pra enterar, né? Pra não perder nada. Foi isso, gente. Essas foram minhas compras. Foi um vídeo bem rápido de unboxing. Porque eu sou uma nova pessoa agora em 2003. Aí, pula pra unboxing da Black Friday desse ano, eu comprando 40 livros. É tudo é possível, entendeu? Então, vocês vão ter que me acompanhar pra saber se eu realmente vou conseguir cumprir minha meta ou não. Se você quiser comprar algum desses livros, não esqueçam de usar os links que estão aqui embaixo, por favor, pra ajudar o livro da Ludi. E não esqueçam de entrar também lá no grupo do Telegram pra você acompanhar as promoções e tudo do mundo literário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, né? Escreve no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou. E comenta também se você estava no grupo do Telegram e comprou alguma coisa nessa promoção. porque, como vocês podem ver, eu fiz a feira, né, de importados. Mas eu sei que teve gente que comprou 10 importados, 17 importados. A maioria, ou eu já tinha em português, ou eu não estava afim, ou eu já tinha em inglês também. Então, por isso que eu comprei só isso aqui. É, mas... Entra no grupo, porque se rolar de novo, eu aviso lá. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo!